Oi gente, tudo bem? No domingão de hoje nós vamos trazer uma maquiagem de inspiração para o Natal. Já tô começando aqui hidratando a minha pele com este hidratante iluminador de Bruna Tavares, que é o BT Marble. Enquanto vou espalhando, quero saber de você. Como você costuma passar o Natal? Você viaja? Você vai na casa de alguém? Você vai em algum restaurante? Como funciona o Natal aí na sua casa? Que eu já vou te contar como funciona o meu enquanto esse hidratante seca. Resolvi falar enquanto eu faço a maquiagem, que é o que tem mais sentido, e eu vou usar a base da Mari Maria, a Cover Up, na cor MM04. E assim gente, na minha casa faz muito tempo que a gente não passa mais o Natal na família inteira, tipo minhas tias, minha avó. A gente não faz mais isso. Já fazia alguns anos, como eu disse, que não é mais assim. E desde que eu comecei a namorar com o Bruno, a gente reveza. Uma vez era com um, outra vez era com outro. Então um ano eu passava Natal com ele, na família dele, e ele passava o ano novo na minha, e no outro a gente invertia. E quando era na minha família, a família ficava tipo eu, minha mãe, meu irmão e meu pai, e a gente às vezes ia comer em algum lugar. Meu pai costumava reservar restaurantes, essas coisas assim, ou a gente fazia lá no interior, ou a gente fazia em casa mesmo. Então ficava mais só a gente, não era um negócio assim tão grandioso como era quando eu era criança, por exemplo. Então a minha maquiagem vai ser pensando em ficar em casa, a gente não sai mais também pra restaurante, uma porque a gente não tem mais o meu pai, e outra porque não cabe nada no meu estômago, e é muito caro comer assim nessas datas comemorativas, sabe? Então pra mim não compensa mais. O último Natal a gente fez aqui em casa, estou de verde, em homenagem, eu passei de verde e não engravidei, então é mito, pelo menos pra mim foi mito, a questão de passar de verde e engravidar. E eu acho que vou passar de verde de novo, tá? Mas eu venho com verde assim porque combina uma pegada mais natalina. Já comenta aqui pra mim também qual cor de roupa você pretende passar no seu Natal, e se o seu lookinho já tá pronto, que eu sei que faltam poucos dias aí pro Natal, mas como eu acabei de falar, eu não sei ainda que roupa vou passar. Como essa base ela é um pouco mais levinha, com uma cobertura média, assim, no máximo, e eu tô cheia de marquinha de espinha, eu resolvi passar esse corretivo da Rubikiss, que ele é um pouquinho mais de alta cobertura. É, posso dizer que ele é de alta cobertura. Ele cobre bem as minhas manchinhas. Tô passando aqui, olhando pra um espelho, mas vocês vão ver. Já tem vídeo também mostrando esse corretivo lá no meu Instagram, se você não me segue, vai lá me seguir. É o arroba gabrielam, e lá também já tem algumas inspirações de Natal. Enfim, vou espalhar aqui com a esponjinha, que é a forma que eu mais gosto. Eu não passei aqui no nariz, mas eu tô subindo com o restinho do que eu tinha passado aqui no queixo. e vamos camuflar essas espinhas, essa vermelhidão que eu estou na pele. Escolhi usar essa paletinha aqui da Boca Rosa, de contorno, blush e iluminador, mas se você já está aqui há algum tempo, você sabe que este contorno fica muito escuro pra mim, e eu não gosto que eu falo que eu fico com aparência de suja, então eu não vou usar ele, tá? Só vou usar o blush e o iluminador, porque eu acho que fica bem bonito. Vou passar aqui. E o contorno vai ser o rula de todo santo sempre. Comentei do ano passado, né, que eu passei de verde, eu passei com um conjunto de calça e blusa. Se eu achar, vou colocar aqui. Nossa, tava super diferente, gente. Meu cabelo diferente, tudo muito diferente. E eu acho que esse ano... Deixa eu pegar um pincel. Então, continuando. Eu acho que esse ano eu não consigo passar com uma roupa dessas por conta dessa onda de calor. Pelo menos aqui em São Paulo, gente, tá enlouquecedor. E eu vi umas notícias de que em dezembro vai continuar essa onda de calor. Não sei se até o final do mês, né, porque aqui é tudo muito instável. No mesmo dia faz sol, chuva, neva. Faz, né, mil estações, mil temperaturas diferentes. Não dá pra gente prever muito. Mas a minha roupa, eu não pretendo que seja de novo o conjunto, assim, e nem de calça, tá? Então, é o que eu posso adiantar por enquanto para vocês. Meu contorninho na testa, ele é de lei. Eu gosto muito. Isso aí é pra mim meio básico, sabe? Tem muita gente que acha que o contorno, ele tem que ser aquela coisa muito marcada, que modifica demais o rosto. E na verdade, não, né? Você pode usar ele de uma forma mais natural. O famoso devolver a sombra do rosto. Você vê onde o seu rosto é mais fundinho, onde ele tem uma sombrinha natural. E você pode usar só pra isso. Como a nossa base de hoje, ela é bem de média cobertura, vamos dizer assim, eu não preciso de tanto produto, de uma aplicação mais potente pra fazer esse resultado da iluminação com o iluminador e do contorno com a sombra. Da sombra com o contorno. Gente, eu tô muito cansada. Fim de ano acaba comigo. Tem uma correria na escola, uma correria aqui na minha vida particular. Que se vocês soubessem, nossa, talvez vocês já saibam nessa altura do campeonato. Mas, enfim, vou deixar quieto aqui, porque se vocês não souberem, vocês vão ficar sabendo. E é sobre isso, a confusão da pessoa no fim de ano. Dezembrou, galera! Peguei o pozinho aqui da BM. Mas podia ser qualquer pó, gente, porque eu não preciso... Esse aqui é muito bom, tá? Não tô falando que ele é ruim. Mas eu não preciso de uma super cobertura. Eu só preciso que sele aqui essa maquiagem, pros produtos não ficarem sambando. Uma vez que eu vou ficar na minha casa, não vou sair, não vou ter várias luzes igual tô tendo aqui, enquanto tô gravando esse vídeo. Vai ser algo mais caseiro mesmo. Não vai ter foto com flash, porque a gente acaba... Nem utilizando, né? O flash a gente faz foto mais normal, quando tem uma iluminaçãozinha básica de teto e tudo mais. Mas esse pó é uma boa pedida, caso você também precise de uma duração maior pra sua maquiagem. Vou ficar linda e maravilhosa, cheia de pó, um pouquinho só, enquanto eu faço um olho e uma sobrancelha. E na volta, eu volto com esse pozinho esfumado, e pra construir o olho junto com vocês. Ok, voltei aqui então com o olho feito. Eu pensei em algo bem basiquinho, mas confesso que eu dei uma leve borradinha com máscara de cílios, então eu dei uma apertadinha na mão e ficou um pouquinho mais marcado. E pra esse olho super fácil, eu usei essa paletinha aqui, ó, do Rei Leão, da Essence. Eu achei ela uma cor bem bonita. Já falei aqui, preciso usar mais, inclusive. E enfim, eu usei esse marrom, cadê? Esse marrom, esse daqui que é um brilhinho misturadinho. E aí... não, eu não usei esse marrom não, gente. Eu usei esse marrom aqui. Esse marrom, esse brilhinho, e um dos marrons escuros, que eu acho que foi esse aqui. Estou vendo ao contrário, não sei se foi esse ou se foi esse. Mas acredito fortemente que foi esse daqui. E aí, pra começar, eu escolhi um pincel médio, assim, de esfumar. No primeiro marrom, eu escolhi esse marrom, por ele ser um pouquinho mais alaranjadinho, sabe? Pra ficar com essa impressão mais de terra. Não sei. Achei que ficou bonito a combinação com a minha roupa verde. E aí eu começo aplicando no finzinho do meu olho, do cantinho externo, deposito a sombra, pego mais, tiro o excesso com batidinhas, e aí sim eu venho esfumando. Eu não começo a fazer esse movimento de esfumar com o pincel carregado de sombra. Eu descarrego aqui no cantinho a parte com mais pozinho, né, da sombra, e o restante eu venho esfumando no olho. Vou dar uma leve puxadinha pra fora, mas só com o finalzinho mesmo, tá? Eu não quero nada muito marcado, muito gatiado, só com o restinho de sombra que fica aqui no pincel, e eu dou uma varridinha assim pra fora. Peguei mais um pouquinho do marrom e eu vou fazer até a metade da minha pálpebra, concentrando bem esse marronzinho aqui, perto dos cílios, e vou subindo. Tô subindo assim em zigue-zague, porque eu quero deixar mais concentrada essa sombra aqui. E agora com o restinho, venho esfumando mais um pouco, porque esfumar nunca é demais. Dá um acabamento mais bonito na sua maquiagem, então esfuma sem dó. Venho agora com o dedo naquela sombrinha brilhante que eu mostrei pra vocês, espero que dê pra ver. Ela mistura um rosinha com um prata, e eu achei que aqui no olho ficou bem delicado e bonito. Comecei do centro do meu olho até o cantinho interno, pego mais, porque ela é bem translucidazinha, ela não adiciona cor. Ela é tipo um top coatzinho com os brilhinhos. E faço também aqui o cantinho interno, que é o cantinho da lágrima. Beleza, agora com um pincel assim bem pequenininho de detalhe, eu venho nesse marrom aqui, esse aqui que é o mais escuro, ele tem até escrito Cake Eyeliner, então se você molha, ele vira um delineador, mas eu não vou fazer molhado, eu vou fazer só assim, ops, com a sombrinha seca mesmo, pra dar um voluminho a mais nos meus cílios. Eu tentei fazer ele mais fininho, tanto que aqui, ó, eu entro pela parte de dentro pra dar um acabamento mais bonito, só que como eu falei, aconteceu o incidente da máscara de cílios, que ela borrou em cima, eu fui tentar limpar, borrou mais, então essa partezinha, ó, ela tá bem mais escura, bem mais marcada, e a gente vai ter que fazer a mesma coisa desse lado. É só concentrar um pouquinho mais de sombra e não esfumar tanto. E essa mesma sombrinha com esse pincel, a gente faz aqui a parte de baixo. embaixo. E nos cílios eu vou usar um combinho dessas duas máscaras, essa aqui é da Quindice Berenice, de alongamento, e essa aqui é a Bye Bye Panda, de Boticário. Eu vou começar com essa da Quindice, vou passar uma camadinha só em cima, e depois eu venho com essa do Boticário, em cima e embaixo. Agora, pra finalizar a nossa maquiagem, eu escolhi o batom Cláudia, da Bruna Tavares, que é um tom de vermelho que eu acho bonito e combina muito com a minha pele. E a gente vai aplicar uma camadinha de bruma, essa aqui não é a da Lina Secrets, é só o frasco dela que é, é a da Vizela, pra dar uma fixada, pra tirar esse aspecto de pele, e pra maquiagem ficar ainda mais bonita. E esse, então, foi o resultado da minha maquiagem de inspiração pro Natal. Comenta aqui o que você achou, se você gostou dessa ideia do tom mais laranjinha nos olhos. Eu achei que no meu olho ficou bem bonito, ele destacou a cor natural dos meus olhos, gostei super, casou com esse marrom, o batom, eu amo esse batom. Também quero saber se você costuma passar batom, assim, forte pra esses eventos de comilança. Também me conta aqui qual tipo de comida vocês fazem no Natal. Na minha casa são essas aves especiais, tipo Chester, Fiesta, Peru, Tender também, não pode faltar, superão Tender. Enfim, é isso, acho que meu laranjinha que combina com o Tender. É o mais próximo do Natal que eu posso dizer aqui pra vocês. Espero que tenham gostado, e aqui embaixo eu vou deixar o link das meninas pra gente conferir qual a proposta de maquiagem pro Natal que elas trouxeram. Um super beijo, e Feliz Natal! Têm um super beijo, Tendro! Tendro!